Bom, hoje eu estou aqui com o meu amiguinho, olha o que a gente tem aqui, para quem não sabe, essa aqui é uma das menores espécies de pulga que existe, esse aqui é o famoso bicho de pé, e agora a gente vai, vamos colocar ele no lugar dele aqui, e ele está ótimo para tirar, você não sente nada não, é bem tranquilo, e agora a gente vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 O bom que a gente vai passar o azul de metileno aqui e automaticamente ele já entra. Com a ação bactericida, fungicida Então A cicatrização é perfeita Ficou ótimo Já tirou? Já Vou só passar o dimetiliano agora e passar o laser Rapidinho É, tranquilo demais Tranquilo e prático Ó, faz assim com o pé, ó Tchau, tchau Aê, muito bem Ha, 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 ha